Good morning, students do quarto ano. How are you? I'm fine. Students, eu espero que vocês estejam bem. Preparados para estudar bastante essa semana, tá? Primeiramente, a gente vai dar continuidade à nossa top hat. Quem já fez ela e ainda não depositou os sentimentos, que são os feelings, vai fazer isso essa semana. Quem já fez tudo, pode depositar mais feelings. Quem não fez nada, vamos fazer essa semana, que é a última semana. Esse é o prazo, né? Vamos lá, vamos depositar. A teacher vai estar fazendo uma retomada do vocabulário com vocês hoje e explicando a outra atividade que a gente vai ter nessa nossa segunda aula da semana. Vamos lá. Lembram do vocabulário? Dos feelings? Yellow, que significa prosperity, que é prosperidade. Brown, safety, que é segurança. Red, love, que é amor. Orange, happiness, que é alegria. Gray, sadness, que é tristeza. Pink, affection, que é carinho. Purple, respect, que é respeito. Blue, tranquility, que é tranquilidade. Green, hope, que é esperança. White, peace, que é paz. E black, solitude, que é solidão. Vamos lá, vamos nos dedicar ao nosso project esta semana. A segunda atividade é no book. Vocês vão pegar o book. Page 10. Vamos aqui nessa story. A teacher vai colocar agora o áudio para vocês ouvirem. Beia-teixo. Page 10. Activity 10. Listen and read. Then act. Where's Madly? I don't know, but we can find him. Hello, cat. What's your name? She's Cleo. Meow. Cleopatra, actually. She likes sleeping, and eating, and sleeping. Meow. And lying in the sun. Goodbye, Cleo. We're looking for Madly Cool. You're looking for Madly Cool? I can help. Meow. I like watching, and looking, and listening. I'm Cleopatra, the cat detective. Conseguiram entender alguma coisa? A teacher vai explicar para vocês, de forma que vocês possam entender para depois fazer as atividades. Vamos lá? Aqui fica no modo espelhado, mas vocês têm o book de vocês e vocês podem acompanhar lá, tá bom? Where's Madly? Where? Lembra o que significa where? Onde está Madly? Quem que pergunta? Olha aqui. Daí, o que que ela responde? I don't know. But we can't find him. I don't know? Eu não sei. But we can't find him. Mas nós podemos encontrar ele. Daí, aqui, o menino diz. Hello, cat. What's your name? Ele olha para o cat e pede o nome dele. Daí, alguém vai dizer. She's Cleo. E daí, o gatinho está pensando o quê? Cleopatra, actually. Ela acha que o nome dela é Cleopatra. Mas ele diz. She's Cleo. Ela é Cleo. Aqui embaixo. She's like sleeping. Ela gosta de dormir. And eating. E comer. And sleeping. E dormir. E daí, o que que a cat está pensando? And. And lying in the sun. E ficar deitada no sol. Goodbye, Cleo. We're looking for Madly Cool. Bye, bye. Goodbye. Tchau, Cleo. We're looking for the Madly Cool. Nós vamos procurar por Madly Cool. A cat pensa assim. We're looking for Madly Cool. I can't help. Vocês estão procurando Madly Cool. Eu posso ajudar. I like watching and looking and listening. I'm Cleopatra and the cat detective. Entenderam tudo o que ela disse? Ela acha que ela é o quê? A cat detective. Depois que vocês leram, interpretaram, tiraram as dúvidas. Ah, eu não sei o que significa essa palavra. Não entendi direito. Vão atrás. Pesquisam, tá? Se vocês não entenderam o que a teacher, talvez tenha alguma palavra que vocês não entenderam. Depois disso, vocês vão fazer uma activity. Aqui no workbook. Na page. Deixa eu pegar aqui para vocês. Só um pouquinho. Aqui na page 94, na página 94. Look and write. A teacher vai ler para vocês. Use the words in the box. Tem palavras dentro do box. Madly Cool. Cloudy Cat. Cooking. Pizza. Sunglasses. E o black que já foi feito. Vocês vão usar essas palavras para completar as frases. A que couber melhor com o significado. Olhando a picture. Você baseia aqui na picture, tá? E daí na número 5. Look at the code and write the message. Tem um código aqui. Vocês vão descobrir a mensagem. Como que vocês vão descobrir a mensagem? Como que é esse código? Eu vou explicar para vocês. Vocês vão usar o alfabeto que está no círculo maior e as letras do código no círculo menor. E daí vai ter uma pergunta, uma question. E vocês vão descobrir qual que é, tá? E daí a teacher colocou no arquivo que a teacher enviou naquele arquivo explicativo. Mais atividades de interpretação. Sobre o texto, tá? Sobre essa story. Qual é o nome da cat? O nome da gata. O que a Cleo gosta de fazer? Onde as crianças estão indo? A Cleo pode ajudar as crianças a encontrar o Madly Cool? Vocês respondam tudo em inglês, tá? O que a Cleo gosta de fazer? O que ela é, a Cleo? A Cleo é a Cleópatra. Que é a mesma coisa, né? No caso, o Cleo é o apelido e ela é a Cleópatra. Entenderam? Dúvida, só chamar a teacher. A correção a gente faz num outro arquivo na aula que vem. Mas qualquer dúvida, pode me chamar. A das outras atividades, a teacher também enviou o arquivo corrigindo com as respostas. Se tiver dúvida, é só questionar a teacher, ok? O vídeo ficou extenso, mas ele tá bem explicadinho, tá? Kisses, saudades de vocês, tá? Bye, bye! Sous-titrage Société Radio-Canada